As inscrições para cursos gratuitos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, estão abertas até a próxima quarta-feira. Para participar, basta ter concluído o ensino médio. Desta vez, não é necessário ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Depois de inscrito, o aluno tem dois dias para fazer a matrícula. As inscrições devem ser feitas na página do SISUTEC na internet.